A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu venho para aqui fazer. Eu venho para aqui brincar, estudar às vezes. A CIDADE NO BRASIL Eu nasci aqui. Nascheste aqui. Vou morrer aqui. A CIDADE NO BRASIL Então imagina que tu Já saíste da escola. O que é que tu imaginas que vais estar a fazer? A cantar. Já tu és cheio de dinheiro. Toda a gente já está feliz. Então vamos lá voltar para casa. Eu acho que chegámos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que chegámos. Vamos lá ver o que é que está lá fora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL